Olá meu povo da minha querida amada Breche da Amada de Deus Hoje, dia 13 de janeiro de 2021 Isso mesmo Tamo aqui, o pessoal me chamando Outros estão indo para Jataúba Tá aqui, saindo para Jataúba Me chamaram aqui Eu como fiscal do povo Estou aqui Cidadão tá aqui Povo pra ser atendido Diz que Tem uma médica aí que não quer atender eles Que só se foi emergência Que tinha outro médico que era pra vir Não veio O senhor é de onde, cidadão? Cid 4 e chegamos aqui 143 Os que estão atendidos ainda, olha aqui a ficha Pronto Eles informam o que? Que tá pra aguardar que a médica tá vindo e não chega de jeito nenhum Pronto O pessoal tá tudo desistindo e se embora já Se embora, né? Os outros já foram pra Jataúba, né? Já foram pra Jataúba pra ser atendido lá agora Pronto Então, eu tô aqui, olha Pra depois ninguém dizer que Correola tá inventando Meu papel é esse Eu disse que eu não ia cobrar Eu ia passar 90 dias Sem cobrar nada Agora o povo não pode esperar 90 dias doente, não Tem que ter organização Eu falei que ia passar 90 dias Já pela terceira vez que eu venho aqui Com reclamação do povo Então, vou pedir aí Ao prefeito Roberto Asfora Tô pedindo, viu? Não tô cobrando não Tô pedindo Que tenha, faça um planejamento aí Pra ver o que é que realmente está acontecendo Porque eu não aguento mais denúncia do povo Chamando eu Pra vir aqui, filho de Deus Aí o povo tem que sair daqui Saindo de jeito revoltado daqui Mas vão dizer que é a minha mentira Vão dizer que é Correola que tá inventando Isso é vergonhoso, minha gente Se disseram que iam melhorar as coisas Pelo amor de Deus Se é pra melhorar Como é que pode ficar pior? Cadê o planejamento? Jatáuba tá funcionando Que o povo tudo entende pra lá Santa Cruz tá funcionando Velho Jardim tá funcionando Agora vai chegar mesmo muito de gente O Correola tá cobrando Mas meu papel é esse Meu papel é fiscalizar Que eu não reclamei nada de nada até agora Mas eu não tô aguentando mais a população Reclamando toda hora Tem que esperar A saúde espera, é? Tá aqui, ó O rapaz aqui, ó Tá encostado aqui junto com a sua família Esperando, é vergonhoso Vamos esperar que o prefeito eleito Roberto Assora Tome providência Pra ver que resolve a situação Esse secretário de saúde também Tome providência Providência pra ver que resolve Quebrejo da mar de Deus Tá entregue Entregue Essa é a palavra certa Mas isso é minha revolta Eu vendo aqui o povo sofrendo Fiquem todos com Deus E vamos esperar Que o mais rápido possível Tem um planejamento Pra que as coisas Tudo acorram na Santa Paz Porque dessa forma não dá não Tome providência Tome providência